Que bacana, né, gente? A gente poder parar esses cinco minutos pra gente olhar pra nossa vida. É como se a gente pegasse uma lupa, né, e fosse dar esse zoom, assim, né, esticar mesmo pra olhar um pouquinho a nossa vida e saber o que é preciso. A gente falava no começo do programa sobre as mudanças, sobre essas mudanças que a gente precisa fazer, e não são grandes não, tá? Eu falo de pequenas mudanças mesmo, que podem fazer grandes diferenças no nosso dia a dia. Você focar no que depende de você, nas mudanças que você precisa, mas o que é que só depende de mim? Só uma colocação, né, às vezes a nossa vida tá tão bagunçada, tem tanta coisa que a gente precisa arrumar, tem coisas que a gente não gosta, mas qual é a minha responsabilidade na desordem da minha vida? Qual é a sua responsabilidade naquilo que você está vivendo, né? Então, é importante você traçar metas que só dependem de você, e não dependem do outro, porque você pode se frustrar. Quando a gente dá muita atenção para as coisas que estão fora do nosso alcance, nós perdemos aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. E aí, a gente coloca uma energia tão grande nessas ações que não dependem de nós, esperando o outro, que a minha mudança, eu não sou melhor porque a minha esposa não me deixa, eu não sou melhor, eu não consigo mudar porque o meu marido, os meus filhos, o meu chefe, o meu vizinho. Então, gente, só depende de você. E vou te falar, mudar não dói, o que dói é a resistência dessa mudança. Você percebe como você justifica e coloca, às vezes, a responsabilidade no outro? Mudar, é claro que dói, né, porque, de fato, a principal dor vem dessa resistência, né, da gente realmente tomar consciência aqui dentro, né, na nossa cabeça de que eu preciso mudar e agir. Nós temos uma tendência neurológica de adaptação, assim como de mudança, só que iniciar a adaptação à mudança requer mais energia, é muito mais fácil eu ficar paradinha e não mudar e ficar no mesmo do que eu mudar, né, exemplo de um carro, né, gente, parado, que precisa da primeira marcha com maior força para sair do lugar. E aí que tá, né, em geral a gente entra numa zona de conforto e mesmo numa realidade tóxica, tem gente que vive numa realidade tóxica e mantém, porque ela é conhecida, né, porque ela já tá sobrevivendo àquela realidade, né, E aí resiste à mudança por medo do desconhecido, medo de imaginar que pode ser muito pior. Nós condicionamos as rotinas, a gente condiciona a nossa rotina tentando facilitar a vida, mas o processo de mudança requer, gente, idas e vindas, desconstruções, né, estabilizar novos hábitos e disciplinas. A vida nos pede coragem, então você percebe como é interessante que as mudanças, elas têm desconstruções, têm adeus, têm despedidas, têm novos hábitos para serem acolhidos na nossa vida? E é isso, é viver, é saber sim, gente, que é a ida e vinda em cada dia da nossa vida. E eu convido você na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 13, a gente refletir a palavra de Deus e coragem, abra o coração para você ter coragem para as suas mudanças, para você decidir o que você quer, seja genuíno, seja original com os seus desejos, seja franco com você, seja sincero com você, seja você o seu melhor amigo também, defenda os seus próprios desejos, não atenda aqui fora, porque a gente não vai dar conta, a gente precisa dar conta da gente. Vamos ler a palavra de Deus. O homem prudente age conscientemente, mas o tolo manifesta sua insensatez. Aí está a sabedoria que vem de Deus, aquela que a Dani já começa refletindo com a gente logo na abertura do programa, e é muito importante perceber, livro dos provérbios da Bíblia, seria bom que você lesse de vez em quando. É um livro que traz frase por frase, digamos assim, um contraste, não é mesmo? Ser assim ou ser de outro jeito? E nesse contraste vai nos ensinando a sabedoria de viver. E uma sabedoria, né gente, que ele diz assim, quem for prudente vai buscar principalmente nessa sabedoria, a primeira coisa, o discernimento. O que é esse discernimento? É a gente saber separar. Separar com inteligência, separar com a vontade, separar com os sentimentos da gente, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso ou é ilusão, né? É na hora que eu tenho um discernimento e eu sigo a minha consciência, essa capacidade que eu tenho de ser responsável pela minha vida, pelos meus atos. O que é o contrário disso, não é mesmo? Que faz a gente um tolo, um imbecil, e é muito perigoso porque facilmente a gente se deixa arrastar, é aquela pessoa que deixa levar somente pelo seu emocional. E tem hoje em dia uma expressãozinha que é muito chata, mas funciona demais na vida pessoal. Aí eu gosto, eu não gosto, né? E a partir daí seleciona as coisas piores da vida dela. Pior ainda que deixa que outro selecione o que é que você deve gostar, o que é que não deve gostar. Melhor, o que é que você tem que comprar, o que é que você não tem que comprar. E lá vamos nós, não é mesmo? Feito animais irracionais. Quase sempre funcionam os nossos instintos, funciona o nosso emocional, e nós nos desligamos da nossa própria capacidade de discernir, né? Discernir, separar bem as coisas. Aqui está a verdade, aqui está a mentira, aqui está a falsidade, aqui está a ilusão, né? Aqui está a bondade, aqui está a maldade, aqui está a corrupção. E a gente não se pergunta, né? E não se perguntando, nós viramos assim massa de manobra, né? E hoje é exatamente, minha gente, devido ao mundo funcionar na base do mercado, do consumo, né? A gente se deixa arrastar por isso. Pior, a gente se deixa arrastar por aquilo que gosta ou não gosta. Então, muitas vezes, eu já encaro uma pessoa e digo para ela, não gosto. Eu não penso naquele ser humano, não penso em tudo que está dentro daquela pessoa, é a fachada dela, já não gostei, né? Claro que isso não faz o cristão. Por isso que o discernimento é um dom do Espírito Santo, né? Espírito de amor, Espírito de inteligência, de sabedoria, né? E a gente, na medida que vai crescendo, seria muito importante que essa sabedoria crescesse com a gente e que a gente procurasse se alimentar daquilo que me traz mais sabedoria para a vida. Por quê? São milhões e milhões de pessoas que viveram nesse mundo andando pelo caminho da sabedoria, né? Mas tem também uma multidão imensa que vai para o caminho da tolice, entende? Da obscuridade. Hoje nós temos uma palavrinha muito triste dentro da sociedade chamada polarização, né? Então, a gente muitas vezes faz escolhas erradas porque eu penso que tudo no mundo se resolve mais ou menos como se fosse para torcer para um time aí de futebol, entende? Tudo bem que isso vai no emocional, mas não a vida, não a convivência, não o cuidado, não o serviço que eu presto, não a responsabilidade que eu tenho. É tão importante que você esteja atento e muito atento a isso. Caso contrário, a gente pode, ao longo da vida, entende? Se tornar simplesmente um objeto de outras pessoas, um objeto, sei lá, mesmo de quem comanda esse mundo e nós então criamos mitos perigosos, né? E não nos deixamos levar por aquilo que é o mais garantido da vida da gente, a palavra de Deus. A partir desse livro do Provérbios, você pode perfeitamente aprender qual é o caminho da sabedoria, qual é o caminho da tolice, o caminho que nos leva para o lado errado da vida e que muitas vezes fica muito tarde para dar a marcha ré. Embora certamente que Jesus cuida disso e nos dá aquela força de fazer a gente muitas vezes dar uma meia-volta. Mas por amor de Deus, Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu vontade, Deus lhe deu sentimentos assim muito bonitos, muito bons. Cuide disso. Assim como se fosse uma pequena planta que você tem que regar todo dia, né? É uma pequena leitura da Bíblia, minha gente, é alguma coisa que eu escuto de bom que realmente me guia, né? Tudo isso vai me dando sabedoria. E eu sempre costumo dizer aos meus penitentes, escolha o caminho da sabedoria. Caso contrário, você vai pegar o caminho da impertinência, da polarização e todo mundo vai torcer para você desaparecer desse mundo o quanto antes. Agora no caminho da sabedoria, as pessoas querem que a gente estenda o tempo da vida da gente para partilhar muito mais. Vamos rezar o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria nessa intenção, não é, Dani? Vamos, Padre. Vamos, sim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José. Rogai por nós. Amém.